Olá, boa tarde a todos. Muito obrigado, espero que todos consigam me ouvir bem. Meu nome é Sheila, eu trabalho na Sorologia do Hemorril e sou doutoranda do Departamento de Doenças Infecciosas da Faculdade de Medicina da USP. Obrigada. Primeiramente, eu quero agradecer muito pela participação. Eu estou muito feliz de estar aqui participando desse evento. Eu gosto muito de participar dos eventos do Hemorril e esse em particular eu acho que é um evento de extrema relevância para a gente. Todos nós sabemos que no mundo inteiro vários pesquisadores, vários estudiosos, várias pessoas estão focadas, tentando cada vez mais descobrir coisas novas para minimizar o impacto dessa pandemia. Infelizmente, nós não podemos estar juntos hoje, mas a vantagem eu acho que de termos a oportunidade de participar desse evento, mesmo que online, é que mais pessoas podem fazer parte. Obrigada. Vocês estão visualizando a minha tela? Se os organizadores puderem me dar um ok. Dá para ver? Sim, Sheila, estamos vendo os slides. Ótimo, obrigada. Olá, senhora. A gente vai falar mais sobre esse vírus que está tanto em evidência no mundo todo. Antes da gente começar a falar especificamente da soroprevalência contra o coronavírus, eu gostaria de falar um ponto bastante relevante. Uma civilização intergaláctica avançada, eles decidiram produzir um supercomputador. Eles produziram um computador mega inteligente e eles deram o nome para esse computador de pensador profundo. Depois que esse computador estava pronto, eles fizeram uma pergunta para ele. Computador, nós queremos que você nos fale qual é o sentido da vida. E todo mundo pensava nisso, todo mundo questionava e todo mundo muito ansioso, querendo uma resposta do supercomputador sobre o que era o sentido da vida. Depois que se passaram mais de 7 milhões de anos, enfim, o computador tinha uma resposta. E a resposta que o computador deu foi simplesmente 42. E aquela resposta foi uma resposta um pouco estranha, 42, 42, ninguém conseguia entender muito bem essa resposta do supercomputador, 42. E vários pesquisadores, matemáticos, estatísticos, cientistas de dados, até hoje, até numerólogos, tentam explicar o significado do número 42. Mas, na verdade, a mensagem que o Douglas Adams queria passar para a gente nesse livro, O Guia do Mochileiro das Galáxias, era que a gente precisa saber fazer a pergunta certa. Depois de se passados 7 milhões de anos, será que o foco não ficou somente no resultado? Somente na resposta? Será que aquela civilização tão avançada não esqueceu de pensar qual realmente era a pergunta? E esse assunto é bastante interessante, que vem sobre o que a gente está vivendo hoje. Principalmente em relação ao entendimento sobre os anticorpos contra o coronavírus. A gente tem ouvido muito falar que precisa testar, 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 fazer teste, saber qual é a imunidade. E um grupo de pesquisa liderado por um pesquisador americano, juntamente com pesquisadores da Áustria, Reino Unido, eles escreveram esse artigo em um artigo de extrema relevância. Porque ele fala qual é a importância da sensibilidade e a especificidade para interpretar um teste. E é por isso que eu trouxe para vocês, primeiramente, a história de fazer a pergunta certa. Porque a gente ouve muito falar que a gente quer um resultado de IgG positivo, a gente quer saber se está com IgM positivo. Nossa, estou com IgM positivo. A gente precisa lembrar de alguns conceitos básicos que nem todos se aplicam ao coronavírus. Infelizmente, porque isso traz mais problemas e mais dúvidas para a gente. Voltando a um conceito básico e bem simples, a gente sabe que o IgG é um anticorpo de memória. É um anticorpo que ele é desenvolvido quando a gente já teve a doença ou teve contato com o vírus. O anticorpo IgM, ele é um anticorpo de infecção aguda. Então, ele mostra que a gente pode estar infectado com aquele vírus. Infelizmente, para o coronavírus, as coisas são um pouco diferentes. Ao longo dessa apresentação, eu vou tentar mostrar para vocês um pouquinho das diferenças e o porquê é muito importante que a gente tenha uma pergunta certa, que a gente saiba para que serve o teste e como interpretar o resultado do exame antes de testar. Porque, com o resultado em mãos, a gente precisa avaliar muito bem, precisa interpretar, precisa correlacionar com os dados clínicos para que as decisões sejam tomadas. A gente vai falar um pouquinho de sensibilidade e especificidade, até para a gente entender, porque a gente ouve muito falar tal teste não é bom, tal teste não é confiável. Só que, se a gente prestar atenção na sensibilidade e especificidade daquele teste, a gente vai interpretar o teste corretamente. Então, lembrando um conceito bem básico também, infelizmente, a gente não tem tempo para se aprofundar no assunto, mas, basicamente falando, sensibilidade é a capacidade que o teste tem de detectar a doença, é a capacidade do teste dar verdadeiramente positivo quando a pessoa realmente está infectada. A especificidade é a capacidade que o teste tem de dar negativo quando a pessoa realmente não está infectada. Então, basicamente, é isso. Sensibilidade é a capacidade de detectar quando tem, especificidade é a capacidade de não dar positivo quando a pessoa não tem a infecção. Só para a gente relembrar uns conceitos básicos muito rápidos, afinal, acho que a gente mais ouve falar nos últimos meses, é o que é o coronavírus. Na verdade, a COVID-19 é a doença viral causada pelo novo coronavírus, que é o SARS-CoV-2. A doença COVID-19, ela também é conhecida como síndrome respiratória aguda grave do coronavírus 2. Então, o COVID-19, porque é coronavírus disease, e o ano de 2019. Esse vírus, o SARS-CoV-2, ele é pertentente à família coronaviridae, e ele é um vírus de RNA de fitas simples. A transmissão ocorre de pessoa a pessoa, como a gente vem ouvir falar ao longo desses meses, só que a infecção também pode ocorrer pela utilização de objetos ou contatos com superfícies contaminadas. A doença apresenta um aspecto clínico muito variado, que vai desde infecções assintomáticas até quadros graves. Então, pode começar com uma gripe leve, pode evoluir para uma gripe forte, ter um posterior acometimento dos pulmões, podendo evoluir para o óbito. Uma característica bastante diferenciada da infecção pelo coronavírus é que um dos sintomas é a perda do paladar e a perda do olfato. Sintoma que não é tão comumente nas outras infecções virais. Então, pelo fato de poder evoluir para o óbito, e a gente sabe como o espalhamento dessa doença foi rápido, a gente precisa de muita atenção com essa doença e evitar o espalhamento do vírus. Por mais que pareça que esteja controlado. Esse gráfico é um pouco complicado de visualizar, mas eu vou tentar explicar rapidamente para vocês, porque eu achei bastante interessante. A gente tem vários esquemas, vários gráficos que têm sido desenhados para tentar explicar a cinética viral do novo coronavírus. Esse daqui é bastante interessante porque ele mostra muito perfeitamente um pouquinho do que eu vou falar que é do IgG e do IgM. Então, o foco principal que eu quero mostrar para vocês desse esquema são essas linhas pontilhadas de cor púrpura e essas linhas pontilhadas de cor verde. Por que eu quis mostrar esse esquema para vocês? Quando eu disse que as características da Covid-19, a infecção pelo coronavírus 2, ele é diferente das outras infecções virais, é justamente pelo fato do aparecimento dos anticorpos. A gente estava com outras infecções virais, a gente estava acostumado que apareceria... Logo após a infecção, a gente tinha um período de viremia, que é quando a gente detecta, no caso do coronavírus, o RNA viral. E depois, o aparecimento dos anticorpos. Nas outras infecções virais, geralmente aparece o anticorpo IgM, perdura por uns dias. Depois de alguns dias aparece o IgG, que em muitos casos pode durar por toda a vida. E depois o IgM vai diminuendo. Uma característica marcante e diferenciada que vários cientistas ao longo de todo o mundo estão tentando comprovar é que a presença do IgG e do IgM, ela está começando a acontecer quase que simultaneamente. Se vocês verificarem, um pouco antes de meados da semana 12, pós-infecção, ocorre a presença do IgM, que é esse tracejado de cor púrpura, só que imediatamente já começa a aparecer o IgG. E se a gente prestar atenção aqui nesse pontilhado verde, o IgG tem uma curva de crescimento muito parecida com o IgM. E esse fato é um grande fator de confundimento para a interpretação dos testes. Por exemplo, nós sabemos que para o coronavírus, diferente de outros testes que nós utilizamos, os testes de anticorpos totais que detectam IgG e IgM juntos, eles são mais sensíveis. E eles são mais sensíveis justamente por isso, porque os anticorpos estão começando a aparecer quase que no mesmo momento. Por isso que muitos testes têm focado também no desenvolvimento de detecção de anticorpos de IgA, porque está bastante complicado para a gente conseguir diferenciar com os testes sorológicos a presença de IgG e IgM. Para os testes que a gente tem separado, a sensibilidade é menor. E eu vou falar um pouquinho mais na frente para vocês sobre isso. Em relação ao diagnóstico, aqui eu coloquei para vocês apenas os métodos diagnósticos mais simples, mas existem outros. Por exemplo, a gente sabe que para diagnosticar a COVID-19 tem os exames de imagem, tem o diagnóstico clínico, tem outras formas de diagnosticar. O que a gente mais ouve falar em respeito dos testes de laboratório são os testes para detecção do RNA viral, que é o RT-PCR. Vários trabalhos mostram que, em média, a maior sensibilidade para a detecção do RNA viral é do primeiro ao oitavo dia de infecção. Claro que a gente tem outros relatos que a presença do DNA pode ser detectado com mais tempo, em várias pessoas, perdura por muitos dias, mas, no geral, os principais trabalhos demonstram que, em média, é do primeiro ao oitavo dia de infecção. Além do teste do RT-PCR, que é aquele teste que é coletado por SUAB, o SUAB de orofaringe e de nasofaringe, a gente tem também os testes sorológicos que são realizados por amostras de sangue, tanto coleta quanto ponta de dedo. A gente tem os testes sorológicos, eles são compostos pelos testes de quimio-luminescência, os testes de ELISA e os testes rápidos, que são os testes que a gente mais ouve falar em relação ao coronavírus. Em média, o IgM pode ser detectado aproximadamente sete dias após o início dos sintomas e o IgG aproximadamente dez dias após o início dos sintomas. Quando eu falo desse tempo para vocês, eu não estou falando especificamente do teste rápido, porque a gente sabe que os testes rápidos, eles têm uma sensibilidade vários dias após o início dos sintomas. lembrando que os anticorpos também podem ser desenvolvidos mesmo nas pessoas que não tiveram sintomas ou nas pessoas que também tiveram a doença, a gente tem relato de que os anticorpos não aparecem. Então, esses são os principais diagnósticos laboratoriais para a detecção do novo coronavírus. em relação à epidemiologia, infelizmente, a gente sabe que os números estão crescendo. No mundo todo, esse site é bastante interessante, ele foi desenvolvido pela Universidade John Hopkins, nos Estados Unidos, e ele é atualizado todos os dias, duas vezes por dia. Então, hoje de manhã, ele mostrou que a gente tem quase 30 milhões de casos em todo o mundo e com mais de 900 mil mortes. No Brasil, hoje, nós temos mais de 4 milhões de casos com mais de 130 mil mortes. Em relação à prevalência do Sars-CoV-2 em doador de sangue, nós temos pouquíssimos estudos. Apesar de ter vários estudos publicados sobre o coronavírus, se a gente entrar no PubMed e começar a pesquisar coronavírus, Covid, tem inúmeros estudos. O mundo todo está publicando muito sobre o coronavírus. Só que quando a gente para para pesquisar sobre doadores de sangue, a gente vê que os estudos ainda são muito escassos. Então, os principais estudos que nós temos, que foram realizados de abril a junho deste ano em doadores de sangue, foram estudos que foram realizados na China, na Alemanha, nos Estados Unidos, e na Dinamarca e na França. E, ainda assim, esses estudos mostraram uma prevalência de menos de 1% que foi na China e com a maior prevalência de 3,4% que foi na Dinamarca. O maior deles foi realizado na Dinamarca, dentre esses daqui, com o maior número de participantes, com pouco mais de 4 mil participantes. e o período desses estudos foi de março a junho deste ano. Então, foi motivado pela falta dos estudos em doadores de sangue e por conta da importância da disseminação do vírus, que logo que a Organização Mundial da Saúde, em março, divulgou a pandemia pelo coronavírus, nós iniciamos um trabalho de soroprevalência em doadores de sangue no estado do Rio de Janeiro. Então, nós coletamos amostras de doadores de sangue, nós utilizamos amostras de sobressalentes doadores de sangue que foram utilizadas para a rotina de triagem sorológica e com consentimento do doador. Então, no mês de abril, que foi logo, bem no começo da pandemia, nós coletamos quase 3 mil amostras e nós observamos uma prevalência de 3,8% no estado do Rio de Janeiro. Esse estudo foi bastante importante, nós publicamos muito rápido, que foi o primeiro estudo do Brasil sobre a soroprevalência entre os doadores de sangue com o SARS-CoV-2, com o coronavírus. Nós sabemos que dificilmente é possível uma transmissão, detectar uma transmissão do coronavírus por transfusão de sangue. Entretanto, o nosso objetivo com esse trabalho não é analisar a transmissão por transfusão, até porque a gente sabe que a transmissão do coronavírus tem acontecido de pessoa para pessoa, com objetos contaminados. Nós tivemos outro objetivo para fazer um estudo de prevalência em doadores de sangue. Nós sabemos que é importante saber a prevalência do coronavírus em pessoas assintomáticas por duas principais razões. Indivíduos saudáveis em áreas epidêmicas, eles podem estar infectados e assintomáticos, que é o caso dos doadores de sangue, porque o doador, para ele doar, ele tem que estar no mínimo 30 dias sem nenhum sintoma. Então, ele é assintomático, só que ele representa uma fonte significativa de transmissão. Ele pode estar assintomático, ele pode estar transmitindo. Nós temos relatos que no início da epidemia na China, quase 90% das infecções não foram detectadas, mas foram a fonte de infecção para quase 80% dos casos, quando houve o espalhamento do vírus. E nós sabemos também que é importante saber a prevalência em doadores de sangue, porque a imunidade de rebanho, eu não gosto muito desse termo imunidade de rebanho, mas a gente tem ouvido falar muito nesse termo, muito de imunidade de rebanho ao longo dos meses, porque ela indica uma disseminação da infecção dentro de uma comunidade, por isso tem se falado muito sobre essa imunidade. E ao monitorar o nível, nós podemos ter uma referência para orientar futuras decisões sobre o momento certo para iniciar o relaxamento das medidas de distanciamento social. E isso é importante também para que a gente possa minimizar possíveis surtos epidêmicos que podem acontecer com outros vírus. Então, essas são as duas principais razões para que a gente conheça a prevalência do coronavírus nos doadores de sangue. É, digamos assim, como se o nosso estudo nos doadores de sangue fosse uma fotografia do que está acontecendo com a população geral, assintomática. Então, foi por isso, foi isso que nos motivou a fazer esse estudo no HemoRio. Então, de abril a agosto, nós fizemos um estudo de prevalência, essa é a nossa colega de trabalho da Sorologia. E num momento muito crítico da pandemia, que a gente estava com os estoques baixos, que a gente estava coletando também amostra de plasma convalescente, ela se dispôs a doar, então ela ajudou muito a gente. Além de ajudar trabalhando com a gente no setor, ela foi uma doadora e a gente sabe o quanto isso é importante. Então, essa foi uma forma de agradecer a nossa colega por ter doado no momento que a gente precisava tanto. Então, de abril a agosto, nós fizemos esse estudo, nós coletamos mais de 15, nós realizamos mais de 15 mil testes para a detecção do novo coronavírus e os testes foram realizados na Sorologia do HemoRio. Então, só para vocês entenderem um pouquinho sobre a nossa população de estudo, esses mais de 15 mil testes, eles foram realizados de abril a agosto desse ano, então foi logo no início da pandemia. E aqui vocês vão verificar que em agosto tem um número menor de testes realizados, porque para fazer essa análise para essa apresentação, nós consideramos os dados somente até 25, só até 20 de agosto, nós não consideramos do mês inteiro, por isso que vocês vão verificar que em agosto tem um pouquinho menos do que nos outros meses. A distribuição da nossa população em relação ao sexo, nós tivemos um pouco mais de doadores do sexo masculino do que feminino, entretanto não houve diferença estatística. em relação à faixa etária, foi predominante os testes de doadores entre 26 e 45 anos. Em relação à escolaridade, os doadores que doaram durante esse período do nosso estudo, a maioria tinha um ensino médio completo ou ensino superior completo. Além disso, o HemoRio, além de realizar a coleta no próprio Hemocentro, tem unidade de coleta móvel, inclusive, uma estratégia que o HemoRio adotou durante a pandemia e que foi extremamente eficaz e muito importante para manter os nossos estoques abastecidos, foi uma campanha de coleta em condomínios. Isso foi muito importante porque a gente conseguiu aumentar a quantidade de doações sem colocar em risco os nossos doadores. Então, para essas coletas é realizado um cadastro prévio. Então, quando o doador desce para fazer a coleta, geralmente é montado num salão de festas, numa área comum do prédio. Quando o doador desce para fazer a coleta, ele não tem contato com outros doadores porque é extremamente organizado para evitar mesmo a aglomeração e manter o distanciamento social. E durante esse período de pandemia, nós conseguimos um número significante de coletas. Então, isso foi muito importante. Além dessas coletas que foram realizadas em condomínios, o Emurril faz coletas também em clubes, colégios, empresas, hospitais, igrejas, instituições militares e shoppings. Então, em relação ao número de coletas, a maioria dos nossos doadores testados foram provenientes do Emurril e depois, seguidamente, de doadores que foram coletados em condomínio. quando a gente faz um estudo, é muito importante que antes que a gente inicie um estudo de pesquisa científica, um estudo sério, a gente precisa fazer a validação dos testes. E foi exatamente isso que nós fizemos. Principalmente porque todos nós sabemos que esse é um vírus novo, basicamente desconhecido, nós não temos vários testes sendo desenvolvidos há muitos anos, então a gente sabe que tudo foi tudo muito rápido, diferente, por exemplo, de um teste de HIV, que a gente já está na quarta geração de teste, porque vem sendo desenvolvido, vem sendo aperfeiçoado de tempos em tempos. Então, quando nós recebemos essa demanda, quando nós começamos a fazer os testes de coronavírus, então a primeira coisa que nós fizemos foi fazer a validação dos testes rápidos. Então, o foco dessa apresentação são os testes rápidos. Nós fizemos na sorologia também validação de outras metodologias, mas para esse estudo nós utilizamos os testes rápidos. Então, nós validamos o teste que é em baiu, que é esse daqui, que é um teste que a Fiocruz, que está fazendo a distribuição e a padronização do teste. Nós testamos o teste rápido termogênesis, testamos o ondipo, que é o teste que muitos lugares estão usando para estudos de prevalência, inclusive estudos grandes que estão sendo realizados no Brasil também estão sendo feitos com o ondipo, e nós testamos o mediteste. Na nossa validação de sensibilidade e especificidade dos testes, quando testamos anticorpos totais, quando eu falo de anticorpos totais, é que ou é positivo para a IgG, ou é positivo para a IgM, ou é positivo para os dois juntos. Então, são todos os anticorpos, não é separado. Quando nós testamos a sensibilidade dos anticorpos totais, nós verificamos que o mediteste apresentou 91%, 91,9% de sensibilidade. Quando comparado aos demais testes, o mediteste é o que teve a melhor sensibilidade. Lembrando que esses são os testes rápidos. Depois que nós terminamos de fazer a validação dos anticorpos totais, então decidimos pela utilização do mediteste uma sensibilidade melhor que os demais, e fizemos então a validação da sensibilidade e a especificidade para a IgM e para a IgG separadamente. Isso tudo é muito importante, tanto a sensibilidade quanto a especificidade, porque a gente precisa conhecer o quão verdadeiro é o resultado desse estudo que eu estou fazendo. Então, mais para frente, eu vou mostrar um pouquinho para vocês que existe uma diferença quando a gente ajusta o nosso resultado para a sensibilidade e a especificidade do teste. Então, fizemos essa validação, obtivemos todos os valores de acurácia, valor preditivo positivo, valor preditivo negativo do teste, e nós escrevemos outro manuscrito e submetemos também a respeito de validação de testes de coronavírus. Além disso, enquanto nós estávamos fazendo esses testes, bem no início da pandemia, nós verificamos que vários países do mundo estavam utilizando o teste rápido e verificamos que a sensibilidade estava diferente da nossa sensibilidade. e nós verificamos que todos os lugares que estavam fazendo os testes, eles estavam fazendo de sangue total, principalmente a pontinha do dedo, usando uma gotinha de sangue e fazendo o teste dessa forma. Nós sabemos dos interferentes que tem para os casos de sorologia, mesmo o teste sendo liberado, nós sabemos que existem interferentes de sangue total. Então, por conta disso, nós decidimos fazer uma validação também para comparar se existia diferença na utilização de sangue total e de soro na detecção dos anticorpos do coronavírus. E nós verificamos que realmente existe uma diferença estatística entre sangue total e soro e a sensibilidade nos testes realizados com amostras de soro é muito melhor do que a sensibilidade das amostras realizadas em sangue total. Por isso que quando comparamos os nossos resultados com outros estudos de prevalência que também usou o mesmo teste rápido, a gente verifica que o nosso teve uma prevalência melhor muito provavelmente por conta da sensibilidade melhorada pela utilização do soro. Nós todos os testes, eles foram realizados com a mesma marca e com amostras de soro. Além disso, como controle de qualidade, todos os cassetes, eles foram analisados por dois analistas. Os resultados que deixaram dúvidas, a gente avaliou com um terceiro analista e os casos ainda duvidosos foram repetidos com outra marca. Então, chegamos aos nossos resultados das mais de 15 mil amostras analisadas no nosso estudo de prevalência de anticorpos. Do período de abril a agosto, nós encontramos uma prevalência acumulada de 15,6%. Então, em abril, que foi no início da pandemia, nós tivemos uma prevalência de 4% e nesse gráfico nós podemos observar o aumento que a gente teve na presença dos anticorpos totais contra o coronavírus. Lembrando que os anticorpos totais a IgM, IgG ou IgG e IgM juntos. Então, aqui não está separado por enquanto. Houve um aumento. Em junho, a gente teve um pico. Isso reflete as infecções que aconteceram no início e meados de maio, que a gente sabe, com a validação dos testes que nós fizemos, nós sabemos que a sensibilidade melhor do teste rápido, ela é detectada a partir da terceira semana após o início dos sintomas. Em julho, a gente percebeu uma diminuição, mas que não é relevante. Em agosto, se manteve estável o número de anticorpos detectados para o coronavírus nos nossos doadores de santo. Então, quando a gente compara o nosso estudo com os demais estudos, a gente percebe uma diferença muito grande. Nós analisamos uma população muito maior, com mais de 15 mil testes realizados, e nós verificamos uma prevalência bem mais alta de anticorpos totais. Então, de abril a agosto, nós verificamos uma prevalência de quase 16%. Então, quando a gente fala de anticorpos totais, é interessante a gente saber também como é que está o comportamento do aparecimento do IgM e do aparecimento do IgG. Então, foi isso que nós fizemos aqui. Nós analisamos. Eu gostaria que vocês olhassem primeiramente essa linha mais escura, que foi a prevalência de IgM que nós encontramos. Então, o mesmo comportamento dos anticorpos totais. Em abril, a gente vê que tem, de abril para maio, um crescimento muito grande, um pico em junho, e se mantém de julho a agosto. Para o IgG, a gente percebe também um crescimento e um pico em junho, e uma estabilidade maior em julho e agosto. Uma coisa importante aqui, é que quando a gente fala de sensibilidade, e que eu falei para vocês, que dá para a gente ajustar pela sensibilidade, então, assim, nós verificamos que a sensibilidade de bula desse teste é cerca de 87%. Se a sensibilidade, a capacidade dele detectar um valor positivo num resultado verdadeiramente positivo é de 87%, eu sei que alguns ele não vai detectar. Então, foi por isso que nós fizemos uma análise ajustada para a prevalência. Quando a gente... Ajustada, perdão, pela sensibilidade do teste. Então, quando eu ajusto a sensibilidade do teste, eu percebo que a minha prevalência, que era a relatada aqui, a observada pela linha mais clara, tanto para a IgM, quanto para a IgG, é uma prevalência maior. Isso quer dizer que ao invés de termos 15,6%, nós temos uma prevalência um pouco maior. Apesar de não ser estatisticamente significante esse dado, é importante a gente saber que a gente deixou de detectar alguns casos que eles eram positivos e o teste detectou como negativo. Então, para tomadas de decisões e para orientações a estudos futuros, é sempre interessante que nós utilizemos os dados de prevalência ajustada para a sensibilidade, seja de bula ou seja da validação do teste. Quando a gente compara, esse dado é bastante interessante, quando a gente compara a prevalência dos anticorpos separados, IgG e IgM, ajustada pela sensibilidade de bula, a gente percebe uma mudança de comportamento ao longo dos meses. Então, no início, a gente tinha um número grande de anticorpos IgM e o IgG em quantidade menor. E se a gente for pensar do ponto de vista teórico, está correto. Primeiro aparece o IgG, ou, desculpa, primeiro aparece o IgM, que é o anticorpo, teoricamente, de infecção aguda, e o IgG, que é o de memória. Em meados de março, a gente começou a ver uma diferença no comportamento. apesar do IgM continuar crescendo, a gente verificou que teve uma predominância do IgG. Isso é muito interessante e é isso que a gente torce para que aconteça, que o IgM começa a cair e que se mantenha os valores de IgG. entretanto, é um dado muito importante que nós tivemos nos resultados desse estudo, qual que era o esperado que os anticorpos IgG, quando o IgM começasse a cair, que os anticorpos se mantivessem? Por quê? O que a gente espera? Que uma pessoa que ela tenha IgG positivo, que ela tenha imunidade contra o coronavírus. só que a gente começou a perceber que pode ser um dado que é uma coisa que é importante ressaltar para vocês. Não necessariamente a gente pode afirmar que o IgG está diminuindo. A gente não tem dado suficiente para comprovar isso. Só que esse dado é interessante, até porque não é estatisticamente significante de julho para agosto, então a gente não pode falar ainda que teve uma diminuição, mas isso é interessante para que a gente possa iniciar novos estudos, inclusive no Hemorio a gente já vai iniciar um novo estudo para tentar entender se realmente está tendo diminuição dos anticorpos IgG. E uma coisa que precisa ficar muito clara que a gente precisa lembrar que mesmo que a gente tenha o anticorpo IgG, isso não é uma certeza de que a gente tem imunidade. Isso não significa, quando a gente fala de passaporte para uma imunidade, não significa que um IgM positivo é um passaporte para a imunidade, desculpa, o IgG positivo é um passaporte para a imunidade, porque tem os anticorpos neutralizantes, mais para frente eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas a gente precisa ficar muito atento. Então esse dado que a gente observou, a gente vai continuar o nosso estudo, a gente continua, a gente não parou, e a gente quer observar nos próximos meses e vamos fazer outro estudo concomitante a isso para tentar entender se realmente o IgG está diminuindo. e o IgM a gente torce para que ele esteja diminuindo mesmo e é o que a gente mais quer. Então aqui, esse slide é um pouco poluído, mas eu queria, só para exemplificar para vocês a história da sensibilidade e da especificidade, o quanto isso é importante e por que que eu comecei essa apresentação falando que a gente precisa ter uma pergunta certa, que só a resposta não basta. Aqui, esse site funciona da seguinte forma, a gente coloca a prevalência que a gente encontrou, então no caso do estudo do HemonRio a gente encontrou uma prevalência de 15,6%, a sensibilidade de bulo mais a especificidade e aí o que que esse site ele simula para a gente? Hipoteticamente, se eu coletei mil amostras, se eu realizei mil testes, com essa prevalência, porque a prevalência influencia na sensibilidade do teste, quando a gente tem uma prevalência, igual a gente encontrou para o coronavírus e a gente tem um teste com essa sensibilidade, a possibilidade da gente ter um resultado positivo em mil, falso positivo em mil, são oito. E um que muito preocupa a probabilidade da gente ter um falso negativo em mil, mil amostras, são 23 testes falso negativo. por isso, a grande importância de tomar cuidado com o resultado do teste, porque às vezes a gente acha que o resultado deu negativo e que a gente não está infectado, então que a gente não vai passar para outra pessoa, isso não é real. E a mesma coisa, o falso positivo, por que a gravidade de um falso positivo? Porque quando a gente tem um resultado falso positivo, a gente faz a quarentena, depois dos 14 dias de isolamento, se a gente afrouxa as medidas de segurança, as medidas de prevenção para prevenir a infecção pelo coronavírus, eu posso depois estar infectada verdadeiramente, estar assintomática e passar para as outras pessoas. Por isso, a importância de quando a gente fala como a gente vai interpretar um teste de IgG e IgM. Por que que é importante? Não é só a gente ir na farmácia e eu tenho um resultado IgG positivo, que eu estou imune, isso não é verdade, a gente precisa tomar muito cuidado, os testes, eles precisam ser correlacionados com outros dados, com a sintomatologia, os dados clínicos, a avaliação médica, então, esse slide, apesar de ter muitas informações, era isso que eu queria mostrar para vocês, que existe a possibilidade, e não é porque o teste é ruim, não é porque o teste não foi bem feito, é porque é uma limitação, a gente precisa lembrar que a gente está falando de um vírus novo, de uma doença totalmente nova, que as tecnologias começaram a ser desenvolvidas agora, então, que a gente precisa confiar até certa parte, a gente não pode confiar 100% nesses testes. Quando a gente analisa a nossa prevalência em relação ao sexo, realmente, os nossos dados corroboram os estudos já publicados, que existe uma maior prevalência estatisticamente significativa nos doadores, nas pessoas do sexo masculino, quando a gente avalia em relação à faixa etária, se vocês se lembrarem, a nossa população de estudo tinha uma predominância de 26 a 45 anos, entretanto, o coronavírus, ele está presente em maior quantidade nos doadores menores de 25 anos, isso pode ser explicado porque os doadores mais jovens, eles têm a maior probabilidade de se locomover, é uma grande força de trabalho também, e eles podem estar mais expostos, por essa questão de locomoção, eles podem estar mais expostos à infecção mesmo com as restrições de distanciamento social. em relação à escolaridade, a nossa população de estudo mostrou que a escolaridade, que os nossos doadores tinham nível médio completo ou superior completo, e aqui nós verificamos que a prevalência menor foi entre os doadores de ensino fundamental incompleto e ensino fundamental, e uma explicação que pode ser para isso é que muitos desses doadores, eles pertencem a estratos econômicos mais baixos e eles encontram mais dificuldades para seguir as recomendações de distanciamento social, porque eles precisam buscar uma fonte de renda, não que os demais não precisam, mas de repente o tipo de trabalho eles não podem fazer a quarentena, muitos vivem em domicílios lotados, com muita gente no mesmo ambiente, e além disso não tem água encanada, o que dificulta a adoção de medidas básicas de higiene. Em relação ao local de coleta, muito interessante é que a menor prevalência que nós tivemos foi realmente nos doadores que foram coletados nos condomínios, então isso leva a crer que essas pessoas que fizeram a coleta lá, elas estavam seguindo as recomendações de distanciamento social. Então, concluindo dos nossos resultados, nós verificamos que nós podemos atingir um nível de imunidade, porém, que é um desafio muito grande a gente atingir um nível de imunidade que a gente chama de imunidade de rebanho a curto prazo, porque mesmo com uma prevalência alta, a gente está muito distante do que se chama de imunidade de rebanho. Uma outra coisa muito importante é que não está claro ainda se a resposta dos anticorpos neutralizantes fornece o efeito necessário para prevenir novas infecções. Então, uma outra coisa que impacta muito o conceito de imunidade de rebanho é porque, vamos supor, se a gente tem 15% de presença de IgG, só que se nem todos foram anticorpos neutralizantes, porque a gente sabe que nem toda a presença de anticorpo tem o efeito neutralizante, ou seja, ele tem o efeito de impedir que o vírus cause a doença, então, se a gente tem só uma proporção pequena entre esses 15%, para a gente atingir os 60%, 70% de imunidade de rebanho que vem se almejando, vai ser muito difícil. Então, o foco, não dá para a gente imaginar que a gente tem uma prevalência alta e que a gente vai conseguir estar protegido contra o coronavírus, porque, infelizmente, a gente não tem evidência sobre isso ainda. Então, em relação à transmissão transfusional, a gente não tem relato ainda, não foi documentado em nenhum lugar do mundo, mas a gente precisa continuar monitorando a prevalência do coronavírus em doadores de sangue, porque, como nós falamos, são pessoas assintomáticas e saber como está a prevalência do coronavírus em pessoas assintomáticas pode ajudar a minimizar a disseminação do vírus pelas pessoas assintomáticas. Deixa eu só acender a luz. Está ficando escuro aqui. Então, a gente precisa monitorar, porque a população de doadores de sangue pode ser um reflexo para a população em geral. É interessante a gente continuar monitorando a prevalência. Em relação às vacinas, até o dia 9 de setembro, a Organização Mundial da Saúde publicou que tem 35 vacinas em teste. Então, infelizmente, apesar de vários estudos estarem super avançados em relação às vacinas, a gente ainda não tem uma previsão de quando a gente vai ser beneficiado com as vacinas. Por isso, o nosso papel agora é prevenir, é prevenir o espalhamento do coronavírus tentar minimizar ao máximo a quantidade de infecções. Então, estudos muito sérios e publicados em revistas muito confiáveis, eles demonstraram que o álcool 70 e a higienização das mãos ou de objetos contaminados, ele é capaz de inativar o vírus. Então, esse é um dado que vários estudos já publicaram e são estudos bastante confiáveis. Então, essa é uma coisa que está ao nosso alcance e que a gente pode tentar continuar fazendo. Além disso, em revistas bastante renomadas também foram publicadas a eficácia da utilização da máscara. Se a gente não tem previsão de uma vacina ainda, se a gente não tem um remédio que possa evitar os óbitos para as pessoas com COVID-19, então a gente precisa pelo menos utilizar a máscara, porque a gente sabe que com a utilização da máscara a gente minimiza sim a infecção do coronavírus, a transmissão do coronavírus. Além disso, alguns estudos também demonstraram que o distanciamento social, se a gente manter uma certa distância, a gente consegue diminuir a propagação do vírus, a gente consegue diminuir a quantidade de infecções. Então, como nenhuma vacina ainda está atualmente aprovada, o nosso papel é continuar com as medidas preventivas pessoais para evitar a transmissão da doença, para evitar que o vírus continue se disseminando, então a gente tem que pensar que a gente precisa se proteger, a gente precisa proteger quem a gente ama, a gente precisa proteger os nossos colegas de trabalho, a gente precisa utilizar a máscara nesse momento. Pode ser que daqui a alguns dias, em algum momento, alguém prove o contrário, que a máscara não sirva, só que até hoje, até esse momento, não existe nenhum relato que a máscara é relato sério publicado em jornais conceituados, que a máscara é prejudicial ou que ela não adianta nada, muito pelo contrário, as publicações que a gente tem é que a máscara é muito efetiva para evitar a transmissão. e, assim, a gente precisa fazer o que dá para a gente fazer, então, nesse momento, é o que a gente consegue. Vamos focar nos nossos estudos, vamos continuar contribuindo, que o Amoril puder contribuir para ajudar a evitar essa situação tão complicada, a gente vai fazer para a gente conseguir ajudar, nem que seja um pouquinho. Com relação à interpretação dos testes, a Organização Mundial da Saúde publicou na página deles, que, com base nos dados atuais, a Organização Mundial da Saúde não recomenda o uso de testes rápidos para detecção de anticorpos no atendimento a paciente para fins diagnósticos. O que isso quer dizer? Uma coisa é o médico que atende o paciente, o médico está acompanhando, o médico conhece o caso, o médico viu o resultado, foi feita uma pergunta certa. Diferente da gente pegar um resultado e a gente não sabe... Gente, Ah, é o meu último live. Eu estou terminando. Obrigada. Desculpa, obrigada. Então, a gente precisa tomar cuidado. Então, a gente fazer um teste de farmácia e se automedicar com o resultado de um teste rápido, isso não é recomendado. Entretanto, a OMS, ela incentiva a continuação do trabalho com os testes rápidos na utilidade de vigilância da doença para pesquisa epidemiológica, estudos epidemiológicos, que são os casos que a gente está fazendo no Hemorril. Então, gente, eu peço mil desculpas por ter passado do tempo. É um assunto que, se a gente puder falar, a gente tem muito assunto para falar, é muita dúvida, muita coisa interessante para a gente compartilhar. Eu espero que eu tenha conseguido compartilhar um pouquinho com vocês desse estudo tão nobre, tão maravilhoso que a gente está conseguindo fazer no Hemorril, esforços de muita gente. Então, eu só tenho a agradecer, agradecer a sorologia, agradecer a direção do Hemorril, agradecer a gerência de hemoterapia, a todos os nossos colegas, portanto, que eles têm nos ajudado e pedir um pouquinho de paciência e tentar tomar essas medidas de higiene e de utilização da máscara, porque com certeza daqui a pouco a gente vai poder estar todo mundo bem juntinho de novo. É só questão de tempo e já já vai ficar tudo bem. Gente, obrigada. Obrigada.